Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Marfrig. Muito tempo atrás a gente teve um short view, mas mudou bastante coisa na operação, o short view era outro modelo, então a gente segue aqui com uma análise mais padrão, deve ser uma análise rápida, sem encher linguiça, a operação de proteína animal, gado na América do Sul e América do Norte, e agora com a adição e consolidação do resultado da BRF, suínos e aves, então toda a parte de grangeiro ali, a BRF analisada recentemente no canal é algo que é relevante, dado que faz parte considerável da operação aqui, é uma boa dar uma olhada. Há alguns destaques da operação na tela, para dar um pouco de cor da relevância da operação, maior fabricante de hambúrguer, blá blá blá, posicionamento global e por aí vai. Na sequência a gente vê o posicionamento geográfico das plantas, escritórios e por aí vai, só para dar uma noção do posicionamento geográfico da operação, para o pause na tela. Por último aqui, bem relevante, a abertura do EBITDA, recita líquida e por aí vai, dos últimos 12 meses com o final no primeiro trimestre de 2023, dá um pouco da ideia dos moldes operacionais, a gente vê que pouco mais de um terço do EBITDA vem da BRF, quase metade do EBITDA, 42% ali, vem da América do Norte e América do Sul, bem menos relevante, com 1,5% da proveniência do EBITDA, mostrando justamente aqui uma diferença clara já do que vão querer fazer o comparativo aí que é a Minerva, que não dá propriamente para comparar, certo? A gente tem aqui um terço vindo de uma operação que é grangeiro, que não tem nada a ver com a Minerva, outro terço, outro 42% vindo da operação da América Norte, que tem uma dinâmica completamente diferente da dinâmica da América do Sul. A operacional financeira tem um trimestre consideravelmente negativo, a receita líquida com crescimento de 42,2% pela consolidação da participação da BRF, como a gente consegue ver, senão seria uma redução considerável. O EBITDA ajustado com queda de 45,5%, mesmo com 40% daquilo vindo da BRF, que era inexistente na operação no mesmo período do ano passado, a margem vai a 4,7%, uma forte queda versus os 12,3% no mesmo período do ano passado. Prejuízo líquido de R$ 634 milhões, vindo de um lucro líquido de R$ 109 milhões no mesmo período do ano passado e acumulando versus o prejuízo de R$ 628 milhões no período anterior. Então, R$ 628 no período anterior, R$ 634 de prejuízo nesse. Forte sangramento de caixa com ou sem BRF, como vocês estão vendo aí na tela, quando eu falo fluxo de caixa livre, a geração de caixa operacional acontecendo, tanto é que quando a gente vê ali o EBITDA, a gente vê que de fato a operação continua rodando, não bem, mas continua rodando, mas o fluxo de caixa livre bem negativo, resultando em um aumento da alavancagem para 3,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, aí a gente pode considerar em dólar ou em reais, é virtualmente o mesmo, e isso daqui é o do consolidado, mas excluindo a BRF fica basicamente a mesma alavancagem também, é 3,5 alguma coisa. Sem mais delongas, a operação não se encontra em momento positivo, isso é claramente visto pelo DUDEL de insuperação financeira, no que tange ali o resultado claramente um momento negativo, não vejo segmento de frigoríficos nos Estados Unidos de gado com dinâmica positiva, e ela tem uma representatividade grande no resultado, então para ela é bem relevante, 42% do EBITDA dos últimos 12 meses, não tenho qualquer interesse na exposição a grangeiros, eu estou falando ali de aves e suínos, que representa aqui 38% do EBITDA dos últimos 12 meses, explicado mais a fundo na análise da BRF que está no canal, eu vou colocar aqui embaixo na descrição também, só porque é um pedaço relevante da operação, aí fica mais fácil só descer aqui embaixo no ver mais ali e clicar para quem quiser assistir, quem tiver interesse na operação é importante que entenda o funcionamento da BRF. Ergo, por conseguinte, não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e mais tarde mais uma análise ainda não definida aí, valeu galera, beijão!